Lá vem o sol Ostentando toda a sua majestade Espalhando raios de felicidade Dá uma vontade De poder tocar a sua luz com as mãos Acerração Lentamente se desprende da baixada Envolvida numa coxa esbranquiçada Estendida sobre a relva do sertão Batalhões de passarinhos Vão fazendo revoadas Reconhecendo a lavoura Enfeitando as invernadas Pelos ares da querência Vão fazendo caracol Como se fosse uma dança Reverenciando o sol Vão fazendo revoada Desponta o sol Lá do alto do portal do horizonte Colocando um arco-íris sobre a ponte E aos pés do monte A nascente A nascente mais parece um chafariz Os girassóis Vão curvando-se ao prazer do seu calor Como faz esse poeta sonhador Que precisa só te ver pra ser feliz Batalhões de passarinhos Vão fazendo revoadas Vão fazendo revoadas Reconhecendo a lavoura Enfeitando as invernadas Pelos ares da querência Vão fazendo caracol Como se fosse uma dança Reverenciando o sol Como se fosse uma dança Reverenciando o sol A nascente mais parece um chafariz 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 A nascente mais parece um chafariz